Irmão Gustavo, você está arrependido de seus pecados? Sim. Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, perfeitamente. Irmão Gustavo, como ministro deste Evangelho, e de acordo com Atos 2, 38, que foi o cumprimento de São Mateus 28, 19, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberás o Espírito Santo. Amém. Aqui no...